E estamos de volta com o seu programa Mistura Fina, lembrando que a nossa represa é todo domingo, a partir das 2h15 da tarde. Olha, tá super 10, o programa cada vez mais caprichado, nossa equipe tá se empenhando em fazer um programa super bacana, apesar do pé quebrado do Renato de Brito, né? Mas o pé quebrado dele não quebrou a cabeça não, então ele continua trabalhando no telefone, né Brito? Um abraço pro Brito e é o seguinte, gente, o Niltinho Araújo foi, como vocês já sabem, participar da festa da cerveja, foi muito bacana, mas ele passou numa cidadezinha super charmosa, onde ficou hospedado e vai trazer os detalhes pra você. É a cidade de Santa Bárbara, cidade natal do primeiro presidente mineiro, Afonso Pena. Vamos conferir? Santa Bárbara é o município mineiro com população estimada em torno de 30 mil habitantes. É uma cidade histórica do Circuito do Ouro de Minas Gerais. Fica a 98 quilômetros de Belo Horizonte, no centro da Estrada Real. A paisagem bucólica com suas igrejas, telhados e quintais, aos pés da imponente Serra do Caraça, fazem de Santa Bárbara um dos municípios mais bonitos de Minas Gerais. Cidade tranquila e acolhedora, apesar da agitação da atual fase de desenvolvimento econômico. É também dotada de um povo simples e hospitaleiro, que preserva suas tradições e mantém uma vida cultural ativa. Niltinho Araújo se hospedou na cidade durante a festa da cerveja artesanal de Catas Altas e ficou impressionado com o clima da cidade, sua história e sua gente. Salve, salve, Sura Fina! Hoje a gente está aqui em Santa Bárbara. Vamos conhecer essa cidade bacana, tranquila, hospitaleira. É isso aí, Santa Bárbara e Sura Fina. Bom, e a nossa equipe ficou hospedada num lugar super gostoso, que é aqui no centro de Santa Bárbara, que é o Hotel Quadrado. Vamos conhecer a hospitalidade, que é muito bacana e vale a pena ficar hospedado no Hotel Quadrado. Vamos lá. Gente, nós vamos conhecer agora o memorial do Afonso Pena, que é o nosso primeiro presidente mineiro do Brasil. É onde a família toda de Afonso Pena viveu e hoje é um museu que conta toda a sua história e toda a sua trajetória. Vamos entrar. Gente, eu estou com o Emerson Borges, que é o cuidador aqui da igreja, que toma conta desse monumento. E eu gostaria que você nos contasse a história. Bom, essa igreja se chama Matriz de Santo Antônio, o lote foi comprado para a construção da igreja em 1713. Ela demorou 100 anos para ficar pronta. Ou seja, diz a história que por volta de 1800 ela foi toda pronta, entregada desse jeito que está aqui hoje. Nessa igreja a gente tem várias curiosidades. Por exemplo, uma pintura que foi encontrada debaixo de 11 camadas de tinta no período de restauração, que foi o período de 1997 a 2003. E essa pintura foi encontrada porque no dia uma senhora veio rezar no interior da igreja e veio na restauradora contando, fazendo o seu trabalho lá. Ela contou para a restauradora que ali ela lembrava que tinha pintura. Aí o que a restauradora fez? Foi removendo camada por camada, encontrou a pintura de nossos espaços, que é belíssima, e onde ela foi toda restaurada e recuperada. Então, quer dizer, esse foi o grande achado da restauração, junto com a porta para vento também. As obras de Mestre Ataíde. Bom, é o seguinte, as obras de Mestre Ataíde é o seguinte, na nave onde nós estamos, e no Nártex, são os discípulos de Ataíde. A obra mesmo de Ataíde é toda da Capela Morro. Teto, parede, tá? É tudo do Mestre Ataíde. Agora aqui os discípulos dele. E tudo do século XVIII. Tudo do século XVIII. Gente, eu estou aqui no Bar da Estação, Bar e Restaurante Estação, em Santa Bárbara. Eu vou ter o prazer de falar com o Cléo, que está me recebendo com o maior carinho, e é a que coordena e dirige a casa, né? Boa noite, Cléo. Eu gostaria que você falasse sobre o Bar da Estação. Olha, o Bar da Estação, ele funciona, no caso, de segunda a segunda. De segunda a sexta, de 15h às 23h20. Sábado e domingo, no sábado de 10h às 23h20, e no domingo de 10h às 18h20. Então, assim, no sábado tem o almoço, na quinta-feira a gente faz, na época do inverno, uma noite de caldo, na sexta tem a comida de boteco, e no sábado, não sei se vocês puderam observar, a gente tem a noite de massa, que já virou tradição, o pessoal adora. E um cardápio bem diversificado, bastante pratos interessantes, é um cardápio bem elaborado. E o mais bacana, que hoje é sábado, né, com essa noite da massa, né, eu gostei da ideia, que cada um monta o seu prato. Tem a opção que ele tem de chegar, servir, é rapidinho, pode também pedir lá dentro, na cozinha, e tem a opção de chegar e se servir, que é mais prático e rápido, é uma delícia, então o pessoal adora. E fora que, né, agora com essa época de frio, um vinho também combina bem. Ah, em Santa Bárbara, gente, tem um clima frio, um clima gostoso. Vindo a Santa Bárbara, acho que está aí um lugar bacana para conhecer, tem, vamos por perto, cidades que tem cachoeira, tem o Mel Santa Bárbara, né, o hotel, o hotel quadrado que pode vir, que é o anexo do bar, então venha hospedar no hotel e fique no bar da estação também, e conhecer a nossa culinária. Tem uma programação cultural intensa, né, então eu soube que tem uma programação, a agenda está bem bacana para esse ano, principalmente para julho, que é frio, né. Realmente, em junho, agora para dia 7 de junho, a gente faz a festa junina do bar da estação, que já está virando tradição, já tem mais de 4 anos que a gente faz ela, então assim, fica aí o convite para o pessoal vir, é uma coisa bacana, funciona com as barraquinhas, comidas típicas mesmo da festa junina, e tem também, a gente sempre participa de alguma coisa que se está cultural. E olha, eu faço questão que vocês venham à Santa Bárbara, e não deixem de conhecer o restaurante e bar da estação. Muito obrigado, viu? Obrigada. E vamos dar um tempinho, é rapidinho, só para tomar aquela aguinha, e voltamos já já. Fique ligado.